É, canal Revolta Quântica, é, vamos agora determinar que o canal Revolta Quântica, né, não é mais o antigo, né, primeiro centavo. E vamos, é, falar daquele acidente lá, que houve o falecimento daqueles cinco componentes daquele submarino que foi visitar o Titanic. Aí você vê a arrogância das pessoas, arrogância em geral, né, e o que acontece isso? Você chega a ser arrogante de dar forma ao cara lá, engenheiro e tudo, o próprio James Cameron, que fez Titanic, ele fez 33 vezes lá a 10 mil metros de profundidade, a 11 mil metros nas fossas marianas e tudo, falou que houve erros. E esses caras, os engenheiros que se formam engenheiros, os caras não, não, não quer, é, a conversa de ninguém, não, ah, eu sou engenheiro e tudo, eu sou formado e tudo, blá, 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 e tudo, e isso, bi, 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 mas uma coisa eu me lembro disso, e vou falar isso também com o meu primo, que trabalha na mesma firma que o pai dele, meu tio, meu padrinho trabalhou, meu tio era metalúrgico, mas os engenheiros, eu me lembro quando o meu tio faleceu, tinha gente lá que os engenheiros respeitavam ele, ele falava isso, os engenheiros respeitavam ele, o cara, ele era metalúrgico, mas os engenheiros respeitavam ele pela capacidade que ele tinha, pela, é, a, né, o, o, o legado que ele construiu na empresa. Então, só que hoje em dia não tem isso, aí o cara chega, botou o negócio, era pra fazer uma coisa de tiny, tu sabe que essas coisas que quando vão a determinada profundidade, o cara, o, o, o aparelho vai entrar em implosão geral, né, vai, por causa da, da pressão que tem, né, isso já foi dito em vários filmes e tudo, em, em várias coisas que vai acontecer, só que eles não quiseram ouvir a Ocean Gate, né. Então, e isso, o próprio James Cameron falou isso, tanto que eles demoraram a falar que já estavam mortos já, gente. Então, essa é a arrogância das pessoas, ah, eu sou engenheiro, eu sou engenheiro, ah, eu sou, trabalho, não sei o que, sub-marino. É isso que tá, a arrogância das pessoas. E na época, eu te falei do, 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 do questão do meu tio, do meu padrinho, os engenheiros, ele respeitava a decisão até do meu tio, sabia? A questão que meu tio estudava, meu tio, eu me lembro disso, na década de 80, meu tio foi um dos primeiros a estudar informática. Pois sim, e eu só posso lhe afirmar com toda certeza da alma, de alma, entende? O meu primo, ele pode confirmar isso, o filho dele. E todo mundo respeitava ele na época. Não, não é algo, ah, não sei o que, eu tô falando isso aqui, não, ah, eu tô dizendo isso aqui, não. Mas, era isso, hoje em dia não tem isso mais, hoje em dia não tem isso mais. E o que acontece, o engenheiro lá e tudo, era a decisão dele, a decisão lá do cara lá, que era o céu lá da firma Ocean Gate e tudo, né, afirmar isso. Então é isso, gente. É isso que nós temos que ver, uma arrogância e tudo, só porque eu tenho isso, eu tenho isso, eu tenho um patente, eu tenho isso, eu sou um engenheiro, blá, 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 e tudo. Isso não prova nada, isso prova a vivência que a pessoa tem na empresa há anos e tudo, o respeito que a pessoa tem. Isso prova, sim, a capacidade da pessoa. Até o próximo vídeo, pessoal.